CD, Celta Terremoto, de Tomé, Sul, Pará, proprietário, Dentinho. Produções, DJ e Fernando Júnior GSA, o top garotinho de Goiânese a preparar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You, you, I wanna be like you, you, I wanna do what you want to. CD, Celta Terremoto, de Tomé Azul, Pará CD, Celta Terremoto, de Tomé Azul 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 CD, Celta Terremoto CD, Celta Terremoto, de Tomé Azul 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 CD, Celta Terremoto CD, Celta Terremoto Se inscreva no canal e ative o sininho. Venha para Pizza Express, a melhor de Porto Franco e região. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.